Turma da Mônica em Os Alimentos Saudáveis Olá, amiga Mônica! Quanto tempo! Eu tenho uma surpresa pra você! É mesmo? O que é? Sabe o que temos hoje pro almoço? Comidinhas! Oba! Que delícia! Então vamos comer logo! Calma, amiga! Ainda é cedo! Daqui a pouco a gente almoça, tá? Tá certo! Já está na hora! Não, amiga! Calma! Você perdeu a aposta, Cebolinha! Eu sei, Cascão! Você fez mais embaixadinha do que eu! E nós apostamos que o perdedor pagaria um sorvete para o vencedor! É que eu pensei que venceria! Hum! E que tal um belo almoço? Você não entendeu! Eu não tenho dinheiro! Mas a Mônica e a Magali têm coisas deliciosas ali! Boa, Cascão! Deixe comigo! Olá, nossas mulheres! Ai, que dia, hein, amigo! Trabalhamos muito no escritório! A comida, Mônica! Hum! Que delícia! Estou morrendo de fome! Não sejam apressados, meninos! Não é assim que se brinca de casinha! É bem... Vamos à luta, parceiro! Gute, 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 Gute! Cadê a coisinha mais linda do papai? Você podia lavar as mãos antes de pegar na nossa filhinha! Ah, sim! Claro! E aí, filhão! Tudo na boa? Vem cá, seu coelho dentuço! Como? É... Eu disse, vem cá, meu fofo! Que meigo! Depois... Gente, gente! O almoço tá pronto! Oba! Ei! Mônica! Esse frango é de balo! As frutas também são de barro! Isso não se faz! Hihihi! O que vocês queriam? Comida de verdade, né? Isso aí! Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha! Foi eu quem fiz tudo sozinha! Não é ela mais fácil? Usa comida de verdade? Mais fácil e mais gostoso! Ah, não! Eu não podia fazer isso com vocês! Os alimentos de verdade não podem ficar expostos tanto tempo assim! Comida é coisa muito séria, turminha! Os alimentos devem ser mantidos em temperaturas adequadas! Devemos mantê-los na geladeira ou no congelador! Nunca devemos expô-los por mais de duas horas! A temperatura ambiente! Certo, filha? Devemos lavar com água potável e segura todos os utensílios de cozinha, antes e depois de usá-los! Mesmo para as frutas e hortaliças! Verificar sempre a data de validade dos produtos! Principalmente de produtos perecíveis, como carne, vermelha, frango, peixe e ovos! Lave a talba de madeira rigorosamente depois do uso entre alimentos cruz e cozidos! Não deixe o alimento esfriar à temperatura ambiente, porque nessas condições podem atrair insetos e bactérias! Os alimentos devem ser descongelados na geladeira, no forno de micro-ondas ou na água corrente! Alimentos cozidos que não serão mais consumidos devem ir para a geladeira! Guarde sempre os alimentos em recipientes fechados ou tampados! E guarde os alimentos cruz e cozidos em recipientes separados! Mantenha a comida quente em torno dos 60 graus no momento de servi-la! E preste muita atenção na higiene da sua cozinha! E na sua higiene também! Use roupas limpas, lave bem as mãos e prenda bem os cabelos! E quem vai comer também, precisa tomar cuidado! As mãos devem ser muito bem lavadas, principalmente depois de brincar com animais, espirrar ou tossir! Minha mãe falou que precisamos tomar cuidado com os alimentos contaminados! É perigoso, né? Você sabe tanta coisa, amiga! Turminha, acabei de preparar um lanche delicioso para vocês! Oba! Vamos lavar as mãos! Mas é claro! Sobre o que vocês falavam tanto, Mônica? Sobre os cuidados que devemos ter com os alimentos! Hum, e que tal correr enquanto o lanche está fresquinho? Boa ideia! Espere por mim, turma! Alimento saudável? Alimento saudável? Esse assunto é muito sério, amiguinhos! Nem a turma da Mônica brinca com isso! Mônica e Pão ou Quindim? Padaria Onde casa? Eu quero um pão de forma! É cortado ou inteiro? Não sei! Vê o que tiver! Quero o da casa ou alguma marca especial? Não sei! É minha mãe que sempre compra! Quer um grande ou pequeno? Ah, pode ser qualquer um! Tá bom! Tá bom! Saí de um pão de forma! Obrigadinha! Ei! Você esqueceu de pagar! Desculpa! Oh, Mônica! Hã? Agora deu pra comer pão de forma escondida atrás da árvore, é? Magali! Você precisa me ajudar! Primeiro come escondida! Depois pede minha ajuda! Eu não estava comendo escondida! É que eu entrei naquela padaria como quem não quer nada! E... E sabe o que eu vi na minha frente? Um pão! Grande! O que você esperava encontrar numa padaria? Uma jaca? Mas não é pão de comer! É sim o menino mais fofo que eu já vi na minha frente! E ainda por cima compra na concorrente da padaria do Quinzinho! Eu preciso voltar lá! Mas antes... Tá aqui o pão! E agora, Magali? Que desculpa eu uso? Vai comprar qualquer coisa, ué! Ah, e você puxa um papo e fica por lá! É isso! Nossa! O carnaval já chegou? É... Sim! Eu queria um... Queria um... Um... O que? Mais um pão de forma? É... Não é! Ah, um quindim! Saindo um quindim! É... Obrigada! E agora? E agora? Oi! Quer mais alguma coisa? Não é que eu... 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 Mais um quindim! Obrigadinha! Eu... Mais um quindim! Ah... Mais um, né? Pode ser mais uns dez... Até... Bolas, bolas, bolas! O que houve? A padaria mudou de ramo? Comi uns cinquenta quindins e não tive coragem de falar com ele! Quê? E não me oferece nenhum, sua bolosa! Tô até enjoada! Não aguento mais ver quindim pela minha frente! Pudera? Vem cá! Eu ajudo você! Ô, do balcão! Sim! Ah, se eu não tivesse namorado! O que vocês querem? É... É... Um prato cheio de quindins! Não consigo nem ver isso! Você tem que comer! Ele tá olhando! Cheguei, filhão! Ui, pai! Obrigado por tomar conta da padaria pra mim! De nada! Só assim pude pegar a encomenda! Uma caixa cheia de quindins! Então vou indo! Tenho um trabalho de escola pra fazer! É... Foi só um ligeiro mal-estar! Tchau, moço! Muito gostosinhos os seus quindins! Depois... Sabe, Magali, agora sei porque dizem que muita beleza, às vezes... Hum... Njuoua! Lá... 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 Obrigado.